Pessoal, que bom que vocês gostaram e pediram de novo a minha linda Talita Oliveira. E é isso, hoje a gente vai cantar... Vocês vão saber. Você deve saber o quanto me ama Mas quando você me vê Eu vejo acender outra vez aquela chama Então, pra que se esconder? Você deve saber o quanto me ama E que distância vai tomar a nossa saudade Que lugar vou te encontrar de novo Fazer sinais de fogo pra você me ver E quando eu te vi, que te conheci Não quis acreditar na solidão E nem demais em nós dois Pra não encanar E eu me arrumo, eu me ajeito, eu me enfeito Eu interrogo o meu espelho Espero que eu me olhe pra você me ver E por que você não olha cara a cara? Fica neste passar, não passar O que falta é coragem E foi atrás de mim na Guanabara Te procurando pela Lapa Nós perdemos a viagem Quando você me vê Eu vejo acender Outra vez aquela chama Então, pra que se esconder Você deve saber o quanto me ama E que distância vai tomar E que distância vai guardar nossa saudade Que lugar vou te encontrar de novo Fazer sinais de fogo pra você me ver E quando eu te vi, que te conheci Não quis acreditar na solidão E nem demais em nós dois Pra não encanar Eu me arrumo, eu me arrumo, eu me ajeito, eu me enfeito Eu interrogo o meu espelho Espelho que eu me olho Pra você me ver Por que você não olha cara a cara? Fica neste passar, não passar O que falta é coragem E foi atrás de mim na Guanabara Te procurando pela Lapa Por que você não olha cara a cara? Fica neste passar, não passar O que falta é coragem E foi atrás de mim na Guanabara Te procurando pela Lapa Nós perdemos a viagem Pessoal, se vocês gostaram Clica no like Isso, se não gostaram Faz a egípcia Que seja, faz a egípcia Como é que faz a egípcia? Cara, sim Assim? Né? Bom, se não gostaram faz a egípcia Enfim, o que mais? Sigam a gente nas nossas redes sociais Que vão estar aqui na descrição Se quiserem mais Thalita e Oliveira aqui no canal Pede aqui também, qualquer rede social, nas minhas e nas delas Que mais amor? Algum recado? Traz pão? Leite também Tá E bota a torre para dormir Tá Amor, esses recados são para mim É um recado para o pessoal que está assistindo Então, dá um like aí E é isso É isso Ah Que não cansa de me castigar Tá Amém